Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy, em Os Pigmeus das Rochas. Ei, algo assustou aquele pássaro, Blonte. E eles não se assustam sem um bom motivo. Um ronco de tigre de dentes de sabre, esse é um bom motivo. Um, um, firme, Blonte. Parece que está aberto. Lança ele! Fuja! Essa foi perto. Vai devagar, Blonte. O gato desistiu! Eu espero! Oh, como dói! Para mim! Para mim! Muita área! Adoro! 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 Acho que tenham de seguir-lhe as pegadas e trazê-lo de volta. Mas vou deixar uma pista a Huggy. Assim saberá para que lado favor. A pista dele termina aqui na barreira. Deve ser por isso que ele não voltou. Uau, que subida dura Ih, aqueles seus pinguinhos das rochas Te pegaram de onde? Uau, que subida Eu preciso ajudar Bronte Isso dará um jeito nesses horrorosos Ei, Bronte, sou eu, bichão Vamos dar o fora daqui Vamos lá Muito bem, Bronte Enfim conseguimos Oh, fomos cortados Agora, Bronte, força total à frente Muito bem, Bronte Vamos embora daqui Opa, eu esqueci É fim da linha Vem-se, Bronte Lovem eles Puxa, acertei no chefe Aprenderam Parece um terremoto Dino Boy, vai bem? Ei, o que trouxe eu tusco? Vamos Dino Boy, depressa Abaixe, quase acertaram Abaixe, quase acertaram Tusco, tiro, tiro Muito bem, tusco, pegue-os A propósito Muito obrigado por me libertar do Spignel das rochas Valvo, Spignel Tusco, não gosta de pigmeus mal Tusco, não gosta de pigmeus mal Talvez não Mas ele gosta de brincar com ele